Cê é louco, cara. Não é que eu fiquei com medo, mas enfrentar esses caras do Velho Oeste, cê sabe como é que é, né? Meio tenso. E aí, galera? Cristian Cardarella aqui com vocês de novo. Vocês viram no último episódio, eu falei sobre a música Blaze of Glory do Bon Jovi. Uma música que é trilha sonora do filme Young Gun 2. Fala sobre a vida do Billy the Kid, que foi um jovem pistoleiro, fora da lei. Ladrão de gado, de cavalo, que participou da famosa guerra do Condado de Lincoln. Foi preso três vezes, fugiu três vezes da prisão. Foi morto pelo xerife Pat Garrett pela recompensa de 500 reais, a qual não foi pagar a ele. Vai lá assistir. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pois é, hoje eu vou falar de mais uma música que foi composta para ser trilha sonora de mais um filme do Billy the Kid. Knocking on Heaven's Door. É, só que você sabe que essa música não é uma composição do Guns N' Roses, né? Essa música é uma composição do cara, do mestre, da lenda viva, Bob Dylan. É, cara. Knocking on Heaven's Door é um single de Bob Dylan lançado para a trilha sonora do filme Pat Garrett e Billy the Kid. Na verdade, todas as músicas da trilha sonora desse filme são composições do Bob Dylan, que inclusive atua no filme. Pat Garrett e Billy the Kid é um filme estadunidense de 1973. É um filme do gênero western que conta a história dos últimos dias de Billy the Kid, que agora é perseguido pelo seu ex-companheiro de farra, o Pat Garrett, que se tornou o xerife. Na música Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan fala sobre o xerife que levou um tiro e começa a morrer. Enquanto ele agoniza, ele fala para sua mãe tirar o seu distintivo, que ele não vai voltar a usá-lo novamente. Fala para sua mãe pegar a sua arma e pôr no chão, porque ele não vai voltar a atirar novamente. E ele sente que está batendo na porta dos céus, Knocking on Heaven's Door. É uma das músicas mais famosas de Bob Dylan, regravada por inúmeros artistas, como Eric Clapton, Daddy Strait, Grateful Dead, U2, Bob Marley, Guns N' Roses. E até o Zé Ramalho tem uma versão em português, que inclusive manteve a tradução da letra fielmente. Bate, bate, bate na porta do céu Agora, a versão do Guns N' Roses é uma versão hard rock, tem mais peso. Para mim, é a melhor versão dessa música. Os estrofes cantados em duas vozes. A primeira estrofe é cantada em oitavas, a segunda estrofe cantada em terças. Bateria pesada, aquela pegada do slash que você já conhece. Show de bola. Essa música foi lançada pelo Guns N' Roses primeiramente como um single. Depois, ela foi incluída no álbum Use Your Illusion 2, em 1991. Mas o Guns N' Roses já tocava essa música em shows ao vivo desde 1988. Axl Rose dava um show de voz, com aqueles agudos rasgados dele. Agora, teve uma época que ele parecia mais o Mickey. Mas não tem como não arrepiar com a época de ouro do Axl Rose. Bem como os solos agressivos do Slash, que inclusive nessa música ele executa um solo que, embora seja tecnicamente fácil, é um solo muito bonito, agressivo, muito massa. E é isso, o solo que eu vou tocar hoje. Check it out. E é isso, o solo que eu vou tocar hoje. E é isso, o solo que eu vou tocar hoje. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, o vídeo que fala sobre mais uma música composta para mais um filme de mais uma história do Billy the Kid e Pat Garrett. Espero que vocês tenham gostado da história por trás da música, do solo doido do Slash. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like e um comentário. Quero saber o que você achou desse vídeo. Deixa de ser o elogio. Críticas e sugestões não estão mais sendo aceitados nesse canal. Só elogios. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira.